Olá, tudo bem? Sabe aquelas receitinhas que a gente faz em casa que dá gosto? Pois é essa receita que eu tô trazendo pra vocês hoje O óleo de coco Que ajuda a hidratar pele, cabelo Enfim, mil maravilhas Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Que foi feito com muito carinho Dá um curtir aqui Se inscreve no canal E até a próxima Tchau, gente! Aqui eu tenho dois cocos médios ralados Tem que ser coco fresco Não serve aquele de supermercado Agora eu vou colocar água aos poucos Até extrair todo o leite Olha só o leite que tá formando É esse leite aqui que nós iremos utilizar para extrair o óleo Agora eu vou começar a espremer aqui manualmente Para facilitar minha vida depois que eu vou passar no pano de prato limpo Agora que eu já tirei boa parte do coco Eu vou fazer o que? Eu vou trocar de vasilha Para coar Essa foi a quantidade de leite de coco que eu consegui E agora eu vou colocar isso aqui dentro de uma garrafa pet E deixar por 48 horas descansando E deixar por 48 horas descansando O bagaço do coco que ficou A gente pode fazer doces, bolos, enfim Várias receitinhas Inclusive eu vou deixar lá no blog E se vocês quiserem dar uma conferida Sintam-se à vontade Depois de 48 horas Olha meu queridinho aqui Esse é meu óleo de coco Agora a forma que eu faço é como Eu vou virar a garrafa de ponta cabeça Vou esperar de 5 a 6 horas mais ou menos E vou levar para a geladeira Porque assim a parte que estiver sólida Será o óleo de coco Eu acabei de tirar a garrafa da geladeira Se a gente observar essa parte branca aqui É o nosso óleo de coco Eu agora vou abrir a garrafa Para liberar esse líquido que fica A gente corta aqui em cima E está pronto E aqui eu tenho meu óleo de coco Eu agora vou retirar essa parte aqui Que é o nosso óleo Na forma sólida Ai senhor E agora vai tirar daqui E eis aqui o meu queridinho O nosso queridinho O óleo de coco E aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo Se inscrever no canal E até a próxima dica Tchau Tchau